Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal tá crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante pra gente ter engajamento. Vamos dar uma olhada no que que vai acontecer para Escorpião no segundo semestre de 24. Olha, a gente começa com alguma coisa relacionada a concursos públicos em ótimo aspecto. Então eu sei que você já tá se dedicando há muito tempo, você vai conseguir ter a sua vaga e a sua cadeira garantida para o segundo semestre. Isso é um ótimo sinal. Outra coisa que chama atenção é um grau que trata de assuntos ligados ao orientalismo. Então, se você tá querendo fazer alguma viagem de turismo pra Tailândia, Laos, Vietnã, Singapura, ótimo aspecto. Quer entrar pro budismo? Aquele budismo não é religião, mas se você tá afim de entrar pra conhecer alguma coisa nesse sentido, ótimo aspecto. Estudar acupuntura, aurículo acupuntura, tai chi chuan, taekwondo, kung fu, karatê, pode aí que tá muito bem aqui. Fotografia, espiritualidade, ótimo, tá bom? Olha, mais um grau aqui, ó, muito grau de concurso público, então eu tô tranquila. Um grau excelente para colocar dinheiro em fundos imobiliários, comprar, construir, vender, alugar também. Pai e mãe aqui tranquilo por enquanto, fico feliz, né? Tá tudo tranquilo. Talvez aqui na casa de irmãos, se você tem irmão mais velho, tem risco de separação. Você fala, ah, Mônica, sério? Meu irmão tá querendo separar, tá dando um grau de risco de separação. Paciência, melhor separar do que viver alguma coisa ruim. Alguém tá pensando em fazer doutorado, pós-doutorado em bom aspecto também. Você que tá pensando em trabalhar com energias limpas, sustentáveis, energias elétricas, eólicas, trabalhar com aquela coisa de compra e venda de carbono, bom, todas as engenharias em bom sentido. Engenharia civil também, claro, né? Não podemos deixar de falar que abrir um escritório, quer sair da CLT e abrir um escritório nessa área, as engenharias na área civil, bom, pode entrar elétrica, trabalhar, quer largar e abrir um escritório, parte elétrica, você fazer nas suas casas, trabalhar com ar-condicionado, elétrica, em bom aspecto também, tá? Agora, o que tá ruim aqui, escorpião, você acumula muita água no corpo, eu preciso que você melhore a tua alimentação. Você tá com um aspecto de, você come um alface e tá engordando, porque você retém muita água, você precisa melhorar. Eu preciso que você faça aí uma aeróbica, uma bicicleta ergométrica, você não viu? Ó, tô diferente, não tô? Emagreci 15 quilos, eu tava com 85 em novembro, em março eu perdi 15 quilos. Só fazendo um pouquinho de bicicleta ergométrica, aí eu dei uma melhorada na alimentação, comendo fruto e emagrecendo, eu tô com veganismo, né? Você também precisa, você tá retendo muita água. E isso pode te dar quase diabetes tipo 2, e a médica vai puxar tua orelha aqui, tá bom? Tá dando muita alteração de fígado, colesterol, triglicéridos altos, tá? Tá dando aqui um pouquinho. Ó, marido mal-humorado, chateado, sem vontade de trabalhar, dizendo que tá com vontade de morrer, pode aparecer também. Tá dando grau de depressão ou bipolaridade. Pra marido, melhorando em abril do ano que vem. É que assim, as pessoas, elas têm muito medo de procurar um psiquiatra. Eu entendo que vocês querem melhorar só com o poder da mente. É que às vezes o cérebro, ele deixa de produzir alguns fatores químicos, e esse remédio, ele melhora o cérebro. Tá dando aqui pro marido. Leva ele, vai você com ele, entra lá, não sei se pode entrar junto lá com a médica, mas vai com ele, tá dando retrógrado. Ele só vai piorar. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ser demitido. E aí quem é que vai manter a casa? Muitas vezes ele que cuida da casa, tá? Agora, tua mãe, tua mãe e pai estão bem, mas mãe tá te incomodando no WhatsApp? Tá acontecendo alguma coisa assim? Ou ela tá entrando na sua casa no horário indevido? Você que é mamãe, acabou de ter neném, ela tá te incomodando, tua sogra tá incomodando? Aparece aqui um pouquinho. Tá pensando em comprar alguma coisa na localidade de praia, em bom aspecto, realizando o sonho de ter uma casa na praia, tá bom? De novo, o grau das engenharias em 24, 25, em ótimo aspecto. Nossa, até excelente. Olha, e o escorpião entrando aqui em 24, 25 e 26, muito bom. Pra quem faz teatro, dança, música, shows, espetáculos, trabalha com produções, produção literária, escrever, tá querendo lançar um livro? Pode lançar. Temos novidades aqui pra novembro. Talvez a caçulinha da casa tenha aí uma IT, apendicite, diverticulite, alguma coisa assim. Fica de olho na pequena da casa, tá bom? Tá dando um grau de hospitalização pra menorzinha da casa. Ou pode ser um animalzinho, tá? Algum animalzinho, um pouquinho mais idoso, tem que ficar de olho. Não querendo comer, não querendo beber água, a gente leva lá no veterinário, tá? Acho que isso é importante, já separar um dinheirinho, dependendo da idade dele. E aqui aparece você muito bem. O Sol tá na casa 2, que é dinheiro. O Mercúrio tá na casa 2. Mercúrio na casa 2, Vênus na 2, 3, podem dar indícios de ganhos de loteria. Coisa pouca, mas pode entrar. Marte na 11, me dá concurso público. Júpiter na 9, uma viagenzinha pro exterior rápida. O Saturno, na casa 6, me dá pai depressivo ou marido depressivo, tá? Urano na 8, entradas de dinheiro. Pessoas que estavam te devendo vão te pagar. Ou ganhos em loteria, coisa pouca, mas entra. Plutão na 4, construção de casas, tá? Lilith na 1, falta testosterona no marido pra namorar a esposa de novo, tá? Processos na justiça, você não recebe esse ano, ano que vem sim, tá? Concurso público de novo. Rimite, sinusites, problemas de desvio de septo, otites e labirintites aparecendo. Você que tá solteira, namoradinhos aqui pra outubro e certidões de... Como é que chama? Cidadania, tá dando aqui também pra outubro, pra outubro, novembro. Então nós vamos ter algumas adversidades no trabalho, algumas chateações de parceiros de trabalho, tá? Mas melhorando em fevereiro de 2025, mais algumas chateaçõezinhas aí. De repente a pessoa é transferida e você fica mais tranquila. Você é muito segura, ou segura afetivamente também no segundo semestre. Bem-humorado é um transo que vai até março de 20. Segundo as adversidades no trabalho, a gente tem sempre, né? Mas não é nada pra você se preocupar. Convites e trabalhos pra parcerias pra marido. Então se ele quiser e tiver segurança pra abrir o negócio dele, pode abrir. Tá aberto o caminho, tá? Você solteira, grau de afeto. Conhecendo uma boa alma gêmea aí até abril do ano que vem. E novas oportunidades também pra marido, companheiros e companheiras. Até maio de 25. Ó, tá muito bom, né? Gostei do mapa de quem é escorpião. Finalmente, ó, fazia tempo que eu não fazia um mapa tão bom pra escorpião, tá? Então, tá excelente. Só preocupado com a saúde. Vocês não estão cuidando da saúde. Precisa movimentar mais. Quem não investe em saúde, depois vai ficar investindo no hospital. Vai ter que ficar lá deitado, lá na cama, lá do hospital. As pessoas vindo visitar você. É fácil, gente, olha. Investimento não é só na parte financeira. Investimento na minha saúde. Uma pessoa que pratica 4 horas de saúde na semana, ela ganha em saúde 4 anos, sabia? Eu tô fazendo isso. Façam também que vai fazer bem pra todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Então, eu vou terminando por aqui. Namastê, gratidão por um dia iluminado. Gratidão.